Libertadores 2024, chegamos na fase quartas de final, esse é o assunto desse vídeo, então bora lá! Então é isso aí, vamos lá falar aqui rapidão das quartas de final, foram definidos aí os confrontos, nessa quinta-feira tivemos aí os dois últimos classificados, que foram São Paulo e o Flamengo, e direto ao assunto galera, os confrontos das quartas são esses, Colo-Colo, River Plate, Fluminense e Atlético Mineiro, daí sai uma semifinal, tá? E do outro lado, Flamengo e Penharol e Botafogo contra São Paulo, sai outra semifinal, então lado esquerdo e lado direito, beleza? Colo-Colo e River, Fluminense e Atlético Mineiro, sai um finalista, Flamengo e Penharol, Botafogo e São Paulo, sai o outro finalista desta Libertadores. Na minha opinião, semifinal será River Plate e Fluminense, Flamengo e Botafogo, essa é a minha opinião da semifinal da Libertadores, deixe nos comentários qual a sua opinião e até o próximo vídeo.